Minha filha, o programa tá no ar. Sim, meu amor, deixa eu pentear o meu cabelo. Mas o programa tá no ar, você tem que se arrumar em casa ou então no camarim. Menina, que palhaçada é essa? O programa tá no ar, vamos começar o programa. Sim, minha filha, peraí, deixa eu pentear a minha franja, pelo menos. Estamos começando mais um programa. Que moleque leteira. É, estamos mais uma vez com você, com o nosso... Jornal das Barangas, tá certo? Eu tava me organizando aqui, viu gente, porque vocês sabem que beleza, às vezes demora pra chegar, né? A dela, até hoje, não chegou. Olha, minha filha, vai, dê a notícia, me deixa. Curto Circuito atrapalha a cantoria de uma dupla internacional. Roda a matéria. Poxa, foi mesmo, foi. Meu Deus! Mulher leteira. Passada, quase que mata os frangos no chão. E aí? E aí? Ai! Olha, cada matéria que vem pra gente desse jornal. Deus me livre, a pessoa quer apresentar um jornal sério, aí bota umas matérias dessas e bota uma mulher inexperiente pra trabalhar do meu lado. Inexperiente não, meu amor, porque eu fiz faculdade na Mabalucena. Eu sei. Olha, vamos embora pra notícia que é o seguinte, olha, uma nova bicicleta vem causando alvoroço numa comunidade. Você quer saber por quê? O que é que essa bicicleta tem de especial? Dá uma olhadinha aí. Viu, fala alguma coisa. Aí, a nova invenção do Tibuador. Vai. Pode ir. Eu queria uma dessas, eu já encomendei, eu queria não, eu quero. Menina, deixa você baixa. Inclusive, eu já encomendei uma. Você é muito baixa, viu? Baixa não, meu amor, sou subterrânea. Deus me livre, vá pra próxima. Rato vem aterrorizando comunidade. Um rato? Um rato lutador de jiu-jitsu. É mesmo? Vem aterrorizando a comunidade. Eu tenho medo de rato danado. Roda a matéria. Eu tenho. Menina passada com o rato. Parece aquele o Mestre Sprinter. O rato queria dar um ninja no homem, né? Eu ia dar um ninja. Deus me livre. Ó, minha gente, uma madame balzaquiana vem chamando a atenção por onde ela passa na rua. Mas você quer saber por quê? Assim, por que essa mulher vem chamando a atenção? Você vai entender agora. Dá uma olhadinha aí. Minha filha, essa mulher parece com você. Não, ela parece com você. Não, ela parece com você. Ela parece mesmo com você. E se aquilo não for você, deve ser sua tia, prima, deve ser alguém da sua família. Ela tem gente que é parente sua. Não, ela parece com você, querida. Mas vamos agora ao nosso quadro É Babado. Eita, esse quadro realmente é babado, esse quadro. Olha, é com vocês aí, viu? Leonardo e Dásio Edino, é isso? Dásio Edino. É com vocês. Eita, é babado. Oi, meus amores. E mais uma vez, bem-vindos ao nosso quadro É Babado. É babado. Nosso quadro É Babado é realmente babado. E eu tô aqui com ele, Dásio Edino. E hoje a gente vai falar sobre os impactos que a pandemia vem causando aos profissionais do entretenimento adulto. Ou seja, as quenga. É, pois é. A gente vai dar uma olhadinha no vídeo. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. E o senhor vai comentar. Vamos lá. Olha aí, seu Dásio. O senhor viu que realmente é babado. Tá babado, né? Tá babado. E não é somente aqui, meu amor. Na Europa também tá desse jeito. E é, seu Dásio. Inclusive, tem muitas conhecidas, muitas colegas que estão trabalhando assim. Tá realmente nessa situação que... É o impacto da pandemia, né? Ok. Que tá assim, deixando as pessoas com os nervos à flor da pele, sem ter paciência pra esperar. Então, a amiga pegou e deitou pra aguardar o cliente. E tá certa, né? Porque realmente a situação tá babado. Tá babado, meu amor. Não é isso? Vamos voltar pro estúdio. Eu tô passada com o farol, cara. Meu Deus do céu. E o pior que ele vai dar é meu primo. Às vezes você sentada aí, deitada nos corredores, esperando o homem, né, minha filha? Esperando o homem não, porque eu fico descansando. Eu sei, eu descansando. Recorçando, cuidando pra minha beleza. Cuidar, pô, e cuide mais que não tá dando um jeito não, viu? Minha gente, olha, muito obrigado pela companhia de vocês. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, tá certo? Olha, eu vou me embora, viu? Eu vou sair mais cedo hoje da emissora, porque vem um homem aí me buscar de moto. Vem um homem buscar? É, vem um homem me buscar de moto. E depois a puta sou eu. Ai, querida, você não tem nada a ver com a minha vida. Você me respeita, que eu sou um arrago, velho. Ai, te lascar. Beijo, minha gente, até semana que vem. Fica aí pra se despedir. Mulher, passa. Até semana que vem, pessoal.